Hoje eu trouxe pra vocês um pãozinho de frigideira de fubá, gente, sem trigo, maravilhoso, perfeito pra um café da manhã saudável, é super fácil de fazer na frigideira, bem rapidinho já está pronto, fica fofinho, gente, e saboroso. Deixa o like no vídeo pra mim, compartilha, não esquece de se inscrever se você é novo por aqui e ativar o sininho de notificações, tá bom? Deixa o seu comentário e simbora preparar esse pãozinho de frigideira maravilhoso e super saudável? Simbora! Hoje vamos fazer um pãozinho de fubá na frigideira. Começo acrescentando aqui um ovo. Vou dar uma misturadinha aqui. Vou acrescentar aqui. Uma colher de sopa de manteiga ou você pode adicionar três colheres de sopa de óleo. Vou acrescentar uma colher de sopa de açúcar. Uma pitadinha de sal. Três colheres de sopa de fubá. Duas colheres de sopa de amido de milho. E vou acrescentar também, gente, quatro colheres de sopa de leite. Vou misturar tudo muito bem. Vou acrescentar meia colher de café de fermento em pó. Essa colher é menor, tá, gente? Mistura bem. E vamos pra frigideira. Vou ligar o fogo, gente, ó. Fogo baixo, tá? Vou untar minha frigideira. Unta bem. E vou transferir a minha massa. É, agora é só tampar. Deixa o fogo bem baixinho. Esperar uns cinco a sete minutinhos. Olha só, gente, ó. As bordinhas aqui, ó. Já ficou bem douradinha, ó. Peguei um pratinho agora, gente, ó. Passei um pouquinho de manteiga só pra ajudar, tá? Na hora da gente retirar. Pra virar ao lado. Ó. Deixa dourar até um pouquinho mais, ó. Quase queima. Agora é só deixar por mais uns três a quatro minutinhos aqui. Gente, olha o resultado desse pãozinho de frigideira. Sem trigo. Maravilhoso. Gente, ficou pronto. Ó. O lado de cá eu acabei deixando passar um pouquinho. Aí vocês ficam de olho, gente. Cinco minutinhos e já está pronto esse pãozinho. E agora eu vou cortar aqui e mostrar pra vocês. Olha, gente, como fica essa massa. Um pãozinho fofinho, maravilhoso, sem glúten. Olha que delícia pra tomar um cafezinho, gente. É uma delícia. Pãozinho saudável, gente. Maravilhoso. Bem rapidinho de fazer. Pra comer com a manteiguinha. Olha que delícia, gente. Olha, gente, é maravilhoso, olha. Fica fofinho. Bem gostoso. Hum. Vale a pena vocês fazerem aí, gente, tá? Passam essa receitinha que vocês vão amar. Gente, o resultado desse pãozinho fica maravilhoso, gente. É muito gostoso. Olha só. Fica bem fofinho. Bem saboroso. Tenho certeza que vocês vão gostar dessa receitinha. Compartilha aí pra me ajudar com a divulgação do canal. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreve. Comenta aí se você gostou da receitinha. Assim eu trago outras receitinhas como essa pra vocês. Beijo no coração. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.